Quero agradecer a Deus por estarmos em mais um momento importante para a nossa centenária e querida Palmeiras de Goiás. Nós que temos, nesses 11 meses de mandato, levantado todos os dias às 5 horas da manhã, não tendo hora para dormir, grandes projetos acontecendo para a nossa cidade, um trabalho incansável de cada um dos nossos secretários, dos nossos vereadores, dos deputados que representam Palmeiras de Goiás, senadores que representam a nossa cidade, do nosso vice-governador José Ellington e do nosso querido filho e lustre de Palmeiras, governador Marconi Perilo. E ao falar do governador Marconi Perilo, a grande notícia que passamos para todos os palmeirenses é que na próxima segunda-feira, dia 11, às 5 horas da tarde, o nosso governador virá a Palmeiras lançar oficialmente o curso de direito e autorização para a contratação para a contratação do corpo docente da OEG. É mais uma grande conquista para todos nós de Palmeiras, mas também para todos os coelhores. Palmeiras passa a ser, além de ter referência na pecuária, na agricultura, na indústria, no comércio, e também passa agora a ser referência na parte educacional, se transformando num polo educacional na nossa região. Quero cumprimentar e desejar boas-vindas a essa mulher guerreira que tem feito grande trabalho em todo o estado de Goiás, nos 246 municípios, e hoje vem emprestar a sua inteligência, a sua dedicação e a sua vontade de servir o próximo, a nossa deputada estadual e secretária da cidadania, Leda Borges. Seja bem-vinda, Palmeiras. Muito obrigado. Estamos muito orgulhosos quando a senhora diz que viria Palmeiras para trazer um grande presente de Natal para nós. Nós estamos muito felizes. E aqui está a parte que precisa do apoio da mão amiga da cidadania. Cumprimentar o Osmar Antônio, representando o nosso deputado federal José de Peque, um deputado que tem feito a diferença no Congresso Nacional, que está destinando 500 mil reais para Palmeiras de Goiás, porque a partir do ano que vem nós vamos asfaltar todas as ruas de terra de Palmeiras de Goiás e também o deputado José de Peque está doando um caminhão zero de nove para Palmeiras, para a Zona Rural. E mais coisas que virão pelas mãos do deputado. Muito obrigado, senhor. Nós temos um carinho especial com o senhor, pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido, principalmente do banco do povo, aqui para Palmeiras. Agradecer o nosso querido Roberto Queiroz, o ex-prefeito de Guajão, que nessa ocasião representa, eu estou quase colocando o sobrenome dele, Queiroz Vitti, porque onde ele vai representa o nosso deputado José Vitti. Obrigado, Queiroz, por ouvir mais uma vez a Palmeiras. É o caminho da sua casa, fica pertinho, Guajão, de Palmeiras. E ontem nós tivemos, eu e o presidente da Câmara, o vereador Murilo, com deputado José Vitti. E nós fomos lá para reivindicar do deputado José Vitti mais cartões da renda cidadã para Palmeiras e mais cheque e moradia, pediu o deputado José Vitti. Deputado, nós precisamos atender o povo de Palmeiras. E o ofício já está pronto para ser entregue para o nosso deputado José Vitti. E Palmeiras sempre ter mais. E nós não pedimos pouco não, né, Murilo? Nós pedimos muito. É, levam muito cheque e moradia para Palmeiras. Quero agradecer os vereadores, os parceiros, os amigos. Eu vou estender um pouco a minha fala e vocês vão me perdoar, porque talvez não teremos oportunidade de falar para um público tão seleto igual que está vocês aqui. O pessoal está em pé, tem algumas cadeiras ainda para ser ocupada. E eu vou me perdoar, né, eu vou me perdoar.